Olá, boa noite a todos, como estão? Estamos começando aqui a a nossa apresentação, você deixa eu ver só um negócio aqui, só um momento. Beleza. Então, uma coisa que eu gostaria de dizer o seguinte, é que, né, obrigado pela presença de todos que estão aqui ao vivo, ou que vão assistir depois essa palestra que vai ficar gravada, que vai ficar gravada neste link, né, então vocês podem, né, pode aproveitar isso daqui, porque é uma coisa que a gente sempre fala, eu trabalhei em laboratório de solos, e uma coisa que a gente sempre vê o seguinte, as pessoas chegam no laboratório de solos, sem brincadeira, gente, com um saco de 60 kg de terra, sendo que nós utilizamos no máximo 50, 100 gramas, dependendo do tipo de amostras que a gente tem que fazer, o que eu faço com toda com 59 kg e 600 gramas de solo, o que eu faço com isso? Então, hoje, qual que é a nossa ideia? Não importa se você seja um engenheiro agrônomo, que a gente já tem isso na nossa grade, mas se você seja, por exemplo, um engenheiro civil, para que que vai um engenheiro civil? Nós precisamos, por exemplo, para fazer a granodometria, para a gente saber que tipo de solo que nós temos ali, e com isso nós podemos ter noção do tipo de rocha que nós vamos ter lá na parte de baixo, aonde nós vamos colocar, por exemplo, as nossas estruturas. Mas eu, por exemplo, que faço engenharia ambiental, para que que vai servir isso? Ué, nós precisamos saber como que está o solo daquela, daquele local, ou se nós formos fazer uma regeneração de solo, como que, como que o solo está? Então, nós precisamos de ter todos esses dados que, que, né, para a gente ter, quando formos fazer, por exemplo, o nosso processo, isso vai variar de pessoa para pessoa, você vai ter isso daí para facilitar a sua análise, né? Por exemplo, com químico, porque eu estou aqui fazendo, eu sou químico, pode fazer análise de solo. E químico, por exemplo, se alguém chegar lá, você é do laboratório de solos e você tem que falar, por exemplo, é, eu gostaria de saber, boa noite, eu gostaria de saber, por exemplo, é, por que, porque, como é que eu faço análise de solo e você é um químico? Ah, não sei, detalhe, químico pode ser responsável técnico de um laboratório de solos. Então, é aconselhável que vocês saibam como que eu faço essa coleta para você poder explicar para a pessoa, ou se alguém pedir para você fazer uma análise de solo, você saber como que você deve fazer, tá? Então, o que que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver, simplesmente, os procedimentos corretos para nós fazermos uma amostragem de solo, né? Meu nome é Júlio César Tocasseli Colela, sou coordenador dos cursos de agronomia aqui da Unifates, também de engenharia ambiental, de biologia e de química, bacharelados, além de gestão do agronegócio. Então, nós vamos começar a conversar muito sobre, sobre essa questão de quais são os procedimentos corretos. Então, o que que nós vamos ver aqui durante essa nossa conversa? Nós vamos ter uma introdução, o que que é isso daí? Quais são os benefícios para você dar amostragem de solo? Para que que serve uma amostragem de solo? E quais são os cinco passos principais que nós temos que ter em mente na hora da coleta de solo? Vamos ter uma ideia como que é feita uma recomendação de adubação e calagem e vamos ter uma conclusão e depois, né? Podem até ir falando durante a... Durante a apresentação que eu estou aqui com a sala de perguntas e respostas olhando aqui. O Wagner me perguntou link para download depois. Eu não entendi a pergunta dele, por isso que eu ainda não coloquei. Então, se ele puder me responder, eu estou na guarda, tá bom? Então, primeira coisa, você sabia, você sabe realizar uma amostra correta? Então, nós temos que ter todas as informações. além disso, nós vamos saber qual que é a importância dessa avaliação de fertilidade, por exemplo, para um solo de agricultor. Qual que é a importância de eu saber a granulometria para construir uma casa? Qual que é a importância para que eu possa, por exemplo, fazer a... Qual que é a importância que eu tenho que ter, por exemplo, para a minha produção? como é que eu vou fazer um reflorestamento? Como é que eu vou saber, por exemplo, como que vai voltar aquela área do... de uma área de regeneração natural, como é que ela está voltando a ficar como uma floresta? Ou seja, nós temos que analisar tanto como mostra essa imagem química, biológica e física essa análise, o solo. O solo, se nós formos analisar, ele é um ser vivo, gente. Sem brincadeira, ele é um ser vivo. Então, nós temos que tomar conta desse solo. Por exemplo, o engenheiro usa o solo como estrutura. O agrônomo, para produção, um engenheiro ambiental, um biólogo, vai utilizar para manter a estrutura para seres vivos estarem dentro desse solo e outros seres também tirarem em seu sustento a partir desse solo. Então, o solo é simplesmente a fonte de nutrientes para. Ah, o Wagner, depois, esse link que vocês estão vendo, tá? É, esse mesmo link que está lá na descrição, ele vai continuar aqui. E se vocês notarem, nesse canto aqui, ó. Aqui, nesse canto aqui embaixo, vocês vão ver que tem uma engrenagem. nessa engrenagem, vocês podem, por exemplo, pegar e colocar a tradução. Então, se vocês têm alguém achando interessante mostrar para uma pessoa, por exemplo, que fale inglês, que fale italiano, francês, espanhol, alemão e até clingon. Senhores, nós estamos com tradução simultânea para essas posições, tá? Então, se vocês quiserem, e ao mesmo tempo, depois, quando ela estiver gravada, vocês também vão poder assistir. Claro que também vou colocar essa mesma apresentação lá no YouTube da Unifates, na agronomia da Unifates. Aí eu passo para vocês o link também, peço para os tutores, ou passo aqui para quem está no presencial para vocês poderem assistir. É muito interessante isso daqui e para passar para outras pessoas para terem uma noção de como que é feita essa análise, como que eu faço análise de solo. a introdução. Então, a amostragem de solo, assim como vocês fazem o seu exame de sangue, vocês não vão lá, o médico não chega e fala assim, você tem que fazer o exame de sangue. Aí você tem um tipo de exame de sangue. Esse exame de sangue vai te passar o quê? Quanto que você tem de colesterol, quanto que você tem de carboidrato, vai passar vários dados. Então, vai passar para o médico se você está com deficiência nutricional, deficiência de ferro, cálcio, ele vai te passar isso daí. Do mesmo modo, a análise do solo, ela vai passar que deficiências nutricionais eu tenho. E nisso daí, você consegue trabalhar ajustando o seu solo para a cultura que você vai estar colocando ali. A mesma coisa, o médico não vai ajustar, por exemplo, você tem que comer isso, você tem que comer aquilo, tem que tomar esse remédio, tem que tomar tal remédio, porque ele vai ajustar para que você tenha um bem-estar. Do mesmo modo, nós arrumamos o nosso solo para que a nossa planta que esteja ali tenha um bem-estar, que aqueles nutrientes que estão ali no solo sejam os ideais para aquela cultura. Então, esse agricultor vai ter essa essa posição vinda, claro, no caso agora sempre do engenheiro agrônomo para saber que nutrientes que ele tem que repor, se ele tem que colocar calcário, que aplicação que ele tem que fazer, porque simplesmente fazer uma aplicação aleatória é simplesmente pegar um, é melhor amassar algumas notas de 100 ou os de 200, jogar no lixo. A planta não vai não vai ajustar com aquilo. Do mesmo modo, você faz um exame e você fala estou com deficiência de ferro. Aí você vai tomar nunca, toma ferro lá bastante, aí daqui a pouco você está tremendo, está com um fígado, está com dor de fígado que o ferro causa esse problema e você não sabe. Aí vai fazer um exame que acontece e aparece lá alta concentração de ferro e você não precisava ficar tomando ferro. Então, sempre façam a análise do solo ou sempre façam a análise de sangue. Sempre procurem o profissional habilitado, médico no caso com análise de sangue e um engenheiro agrônomo para análise de solo. Então, com tudo, com tudo se coleta essa amostragem de solo não for bem feita, ou seja, quando você faz a sua coleta de sangue, o que a moça lá do laboratório fala? Ó, para esse tipo você tem que ficar de jejum de seis horas, de oito horas, de doze horas, ela vai te passar uma quantidade de jejum, não é? Do mesmo modo, a análise de solo, ela tem um período que deve ser feita e tem um modelo, um procedimento que você tem que ser feito. porque você fazendo de um procedimento totalmente diferente, aquele que nem, por exemplo, vai lá, tem uma área enorme, pega uma pasada lá no meio da propriedade. Desculpa, isso não é representativo. Numa propriedade de 100 hectares, por exemplo, isso não é representativo. Se isso não for representativo, você vai, por exemplo, você olha lá, fala que você tem que jogar tantos quilos de calcário, 500 quilos de calcário, por exemplo, por hectare. Sendo que, se você fizesse a análise correta, você teria que jogar, por exemplo, 100 quilos por hectare. O solo já está muito bom, você vai jogar 500 quilos, isso aí vai basificar teu solo e vai dar problema para a sua planta poder crescer. Do mesmo modo, se você vai, faz a, você, ah, não, eu vou comer porque não precisa. Aí você faz exame de sangue e dá aquela glicose lá no telhado. Aí o médico fica apavorado, vai te passar produtos para diminuir e não precisava diminuir e vai diminuir muito mais do que era necessário e você vai acabar tendo problemas. Então, a análise de solo, como vocês tomam cuidado para fazer análise de sangue, vocês têm que ter esse mesmo cuidado para análise de solo. Então, quais são os benefícios que a gente tem para amostragem de solo? Então, primeiramente, a gente aumenta a produtividade identificando que nutrientes, olha que interessante, fatores químicos, ou seja, relação cálcio-magnésio, relação nitrogênio, fósforo, potássio, quem está, quem está mais, quem está menos e nessa relação na hora que vai entrar, por exemplo, no sistema radicular, quem está brigando ali? Então, nós vamos verificar, por exemplo, quais são os nutrientes que estão dando problema para a planta. Existe uma, quem está fazendo o solo já ou quem vai fazer, a parte dos agrônomos aqui, ou até mesmo para todos aqui, é legal vocês estudarem isso. Existe uma lei chamada lei do mínimo. O que essa lei do mínimo fala? O nutriente que esteja faltando é o nutriente que vai diminuir a sua própria produção. Então, se não tiver nutriente nenhum faltando, você vai ter uma produção muito boa. Então, por isso, gente, vocês têm que sempre estar verificando isso. Isso vale, essa lei do mínimo, como eu falei, sempre vou fazer essa mesma equiparação do exame de sangue, então vai ter isso daí. Deixa eu ver aqui, temos uma perguntinha. Utilizamos a base de saturação de bases, calculando para 70%. Isso é o V%. Por exemplo, na soja, imagino que essas condições foram executadas para solo com teor de argila relativamente elevado, como é a maioria dos solos do estado do Paraná. Por exemplo, terra roxa, que ao contrário do que indica, possuímos bastante silt e areia. O método de saturação de base continua sendo efetivo nessa condição de 15% de argila. Se você pegar os manuais, principalmente, tem um manual da Coamo, que é muito legal, já que você é de terra rica, de terra roxa, tem um manual da Coamo que ele passa para, e tem três tabelas, uma tabela para tanto por cento de argila, outra tabela para tanto por cento de argila e outra tabela para tanto por cento de argila. Isso sem contar as tabelas que a gente vai ter daqui de onde nós estamos falando que é a cidade de Paranavaí para o norte. Por quê? Se você está falando de 15% de argila aqui em Paranavaí, só para você ter uma ideia, a fazenda da Unifates tem 88% de areia. que a gente vai aplicar. Isso daí é um ponto que a gente sempre tem que tomar cuidado, Wagner, eu achei muito interessante isso, então a gente sempre tem que tomar esse ponto. Então, se nós usarmos eficientemente essa quantidade, tivermos os dados técnicos no qual nós podemos converter o exame que nós estamos fazendo, que é a análise de solo, no que a gente vai aplicar na nossa área, isso é de suma importância. Isso é muito importante para a gente que façamos esse movimento. Então, espero que tenha respondido você, Wagner, se você quiser fazer outras posições, pode ir colocando. O som está baixo? Deixa eu ver o negócio aqui. Melhorou o som? Eu acho que deve ter melhorado, né? Para tirar aqui, então, vamos fazer sem usar o microfone, então. Deixa eu ver se tem um. Deu agora, se melhorou o som. Acho que deve ter dado uma melhorada. Deixa eu verificar aqui no meu. melhorou o som. Opa, melhorou mesmo. Então, deixa eu pegar aqui as perguntas, deixa eu ver quem tem mais aqui. Já está, Jefferson, acho que já deve estar melhor, né? de quando em quando tempo é indicado fazer análise de solo. Principalmente, é interessante você fazer essa aplicação de dois, fazer essa análise de solo de dois em dois anos. Mas, se você puder fazer de ano em ano, é muito mais interessante, tá? porque você vai ter um movimento do que que está acontecendo com o teu solo. Então, você vai saber como que está indo o teu solo. Você vai saber quanto que foi retirado de nutrientes, ou seja, aquela, uma palavra bonitinha, não sei se é a professora Tiziana que está falando ali, quanto de produto foi, quanto de nutriente foi exportado do solo. Então, você vai ter esse movimento. Pode se fazer de dois em dois anos? pode, até vocês podem notar, banco pede no mínimo laudo, análise de solo com dois anos no máximo, um ano no máximo. De um, dois anos. Senão, você tem que fazer muito, você tem que fazer novamente. Ué, médico, você pode chegar no seu médico, você fez há uns oito meses, aí deu um, você ficou com um problema, o médico vai olhar aquele exame? Não, ele vai pedir um novo. Mas, o que que acontece? Se você trouxer aquele, no dia que você levar o novo, ele vai comparar os dois, vai dizer que, hum, aconteceu esse problema aqui. Ah, então, nós temos que arrumar isso daqui. Então, pode facilitar ainda mais para o médico, ou no caso, para o engenheiro agrônomo, né? Então, isso daí fica muito interessante. Né? A mesma coisa, ele escreveu boa noite aqui. E para plantar árvores frutíferas? gente, a mesma coisa. E você tem que fazer, vamos supor, como uma área, por exemplo, aqui para a Navaí, nós temos muita laranja, uma terra com muita produção de laranja, né? Principalmente de sucos. Para a Navaí, senhores, senhoras e senhoritas, né? Nós produzimos muito suco. A planta não vai, eu não vou lá, coloco a planta e deixo ela lá. A planta, por exemplo, planta de laranja, ela fica até 25 anos na mesma área e fazendo a produção. Então, se eu não voltar a colocar nutrientes ali dentro, eu vou diminuir minha produção. Então, sempre vou estar ali realizando essa produção. Então, a mesma coisa que você vai fazer para uma plantinha de soja, para um de milho, para um de algodão, para culturas, para culturas anuais, para uma cultura perene, como cana, frutíferas, como você falou, tá? Então, isso vale muito daí. Espero ter respondido. Eu vou verificar, Wagner, se tem esse manual ainda online, que esse manual, ele era disponibilizado pela coamo e eles não deixavam passar muito. Só para você ter uma ideia, eu tenho esse manual fotocopiado. Então, é muito complicado isso daí, Wagner. Vou tentar. Jefferson, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, vou deixar para a gente conversar isso daqui a pouco. Vou deixar travado aqui, tá? O que faz a terra perder muito nutrientes? É você, por exemplo, ser desleixado com o seu solo. É você, por exemplo, o que vai fazer você ficar doente? É você comer coisas que não são saudáveis, não é verdade? É a mesma coisa o solo. Se você for desleixado com o seu solo, não tratar, não fazer curvas de nível. Por que curvas de nível? Vai tirar a chuva, ela vai retirar a parte superior do teu solo e vai levar lá para o rio. Adivinha onde é que está a maioria dos nutrientes? Então, é muito complicado. Então, qualquer coisa faz perder nutrientes. Chuva vai causar um processo que a gente chama de lixiviação, ou seja, a chuva, ela vai cair no seu solo e ela vai arrastar, né? Falando aqui para a professora Tiziana, eu acho que deve estar aqui, ela vai percolar o solo e esses nutrientes vão para camadas mais profundas do teu solo. Então, você vai perdendo nutrientes ali. Então, tem vários fatores que você pode fazer a perda de nutrientes. Tá? É, beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, como a gente estava falando, né? Então, você tem que ter esse uso eficiente dos teus nutrientes, porque você não pode ficar gastando adubação à toa. Você não vai ficar gastando nutriente à toa, concorda comigo? Então, você não vai ficar ali. E nisso, você vai reduzir os seus fertilizantes porque você vai aplicar uma quantidade precisa de nutrientes, vai aplicar uma quantidade precisa de corretivo. Que tipo de corretivo você vai ter que usar? Calcário, calcítico, calcário, dolomítico, gesso, ou uma junção deles, uma sequência deles? Qual que pode ser interessante? Que tipo de fertilizante eu posso utilizar? Será que eu posso utilizar uma quantidade de fertilizante agora, depois fazer uma outra aplicação de fertilizante ou até uma adubação foliar? Então, é isso que vai fazer, vai fazer você parar de despediçar. Professor Júlio, mas você colocou ali agrotóxico. Existe uma lei a teoria, não é uma lei, é uma teoria chamada de trofobiose. Essa teoria da trofobiose, senhores, senhoras e senhoritas, fala o seguinte, se a planta estiver bem nutrida, é muito mais difícil ela ter alguma doença. é muito mais difícil algum problema com essa planta ao mesmo tempo com vocês. Se vocês estiverem bem, bem nutridos, com todos os nutrientes no seu corpo corretamente, nem gripe pegam. Então, é tudo isso daí que a gente tem que ver. E, no frigir dos ovos, como nós estamos usando? nutrientes num ponto específico, numa qualidade específica, corretivos num ponto certo, não estamos usando tanto produto para proteger nossas plantas, o que acontece ao final? Uma maior lucratividade. Então, é muito interessante quando a gente está fazendo desse modo. não, boa noite, cheguei agora. Boa noite, cheguei agora. Vou dizer uma coisa, você fala, professor, boa noite, é verdade que as queimadas enfraquecem a terra destruindo os... Sim e não. Sim, porque ela arrebenta toda aquela área, ela fica exposta ao sol, ela vai destruir todos os nutrientes que estavam ali, os micro-organismos que estavam no solo queriam decompor as matérias orgânicas, eles vão ser todos incinerados na parte mais superficial, só vai ficar os da parte de baixo. Até eles voltarem a toda a estrutura, vai ser muito ruim. A parte a parte de não enfraquecer. Esses nutrientes, quando você queima a floresta, esses nutrientes vão ficar já disponíveis no solo. Querem fazer um exemplo? Vou passar um exemplo para vocês. Sabe aquelas áreas, é aqui muitos professores quando a gente viaja aqui e eu mostro isso para eles. Tem áreas que você tem uma pastagem, aí pegou fogo. Preste atenção, pegou fogo na pastagem, chove, vejam que logo em seguida aparece, começa a aparecer gramíneas, aparece um monte de coisa e está verde de novo. Por quê? A disponibilidade dos nutrientes que o fogo deixou ali foi muito grande, mas é aquele detalhe, é que nem a gente fala lá, como é que é? Voo de galinha, é a mesma coisa, é um voo de galinha. Eu tenho nutrientes suficientes para o start, mas para manter a produção naquela área, porque eu matei todos os meus micro-organismos, eu disponibilizei todos os nutrientes daquele momento, mas para o futuro perdi todos os nutrientes. Então, é isso daí, é uma coisa. Essa recuperação que o anônimo está falando, você depois dessa análise, você vai fazer essa recuperação, é muito interessante. Boa noite, Matheus. Matheus, Matheus, Anônimos, dependendo da área, você não deve fazer isso. Porque uma aração, uma gradagem, pode quebrar todo o solo, chove, vai levar o solo lá para o rio. Então, é aconselhável, hoje em dia, técnicas agronômicas falam de um revolvimento mínimo de solo. A gente não utiliza muito fazer isso daí muito pesado, porque isso daí quebra muito o solo e diminui a produção, diminui. E como você vai fazer essa quebra, os micro-organismos que a gente acabou de falar vão ficar expostos ao sol. Nisso que vão ficar expostos ao sol, eles vão morrer. Eu quero que eles morram? Não, eu não quero. Por que eu não quero que eles morram? Porque eles vão decompor a matéria orgânica e liberar os nutrientes ali para o solo. Nós vamos falar isso daqui a pouco, tá bom, Guilherme? Vou deixar aqui daí. Isso, era muito utilizado, Matheus, há um tempo atrás e hoje sabemos que ele não deve ser utilizado. E boa noite, Leonardo. Quais são os cinco passos que eu tenho para fazer a coleta de solo? Então, esses são os cinco passos. então, você deve reconhecer a existência de uma viabilidade de uma área, tá? Então, eu vou verificar uma área. A área é sempre do mesmo tamanho, professor Júnior? Tá? São áreas homogêneas. Já vamos ver. Então, essa estratégia vai nos dar o quê? Uma qualidade de amostragem muito boa. Por quê? Vai dar essa fonte de correção. Então, eu tenho para cada posição eu vou ter qual é o tipo de adubação, como que eu tenho que fazer. Isso, senhores, que a gente não está falando de agricultura de precisão. A agricultura de precisão, nós vamos falar aqui de 10, 15 sub-amostras. A agricultura de precisão são 60, 120. eu já vi chegar no laboratório 200 amostras, ou seja, o cara faz para cada posição. O equipamento, ele joga os nutrientes de taxa variável. O que é taxa variável? À medida que o trator vai avançando, vai pegando os dados de satélite e naquela posição sabe-se que tem que jogar tantos quilos por hectare de potássio, tantos quilos por hectare de fósforo. Então, essa taxa variável vai fazendo com que toda a área fique o quê? Homogênea. Claro, não vamos ter dinheiro para fazer isso no presente momento, mas a gente vai passar a evolução é essa daí. Então, para a realização correta da amostragem, nós temos esses cinco pontos. Primeiro ponto, dividir as blevas. Segundo, quando que eu vou fazer essa amostragem de solo? Terceiro, olha aí, olha aí, Guilherme, que ferramentas que eu posso utilizar? Quarto, como que eu vou coletar essas amostras e como que eu faço o envio para o laboratório? Vou mandar um saco de 60 quilos, como eu falei no início da apresentação? Não. então, nós vamos fazer isso daí. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre, como falei já para o Jefferson. eu vou falar sobre o que eu vou fazer. nós vamos fazer isso daí. no meio, por exemplo, faz com que, veja você, no verão você não transpira mais? Ou seja, seus poros estão abertos, então sai muito mais água. No inverno você transpira? Quase que não. Então, você não vai ter a perda de água. as plantas, elas precisam ter essa perda de água. Como não está tendo a perda de água, o que vai acontecer? Ela não consegue tirar tanto nutriente do solo. Mas se tem perda de água, ou seja, vai subindo água, essa água que vai subir, vai subindo com nutriente. Ela vai conseguir adquirir mais. Então, com condições climáticas, eu posso aumentar minha produção ou diminuir a produção. É só você ver. Chuva em excesso, diminui a produção. Chuva faltando, diminui a produção. não importa se você fez adubação. Existem vários fatores que vão atrapalhar ou ajudar a sua produção. Matheus, esse material, para quem está no EAD, vai ter acesso a ele, eu acho que nos próximos semestres. E para quem está no presencial, vai encontrar os professores falando sobre solo daí. Mas eu vou disponibilizar depois esses slides aqui, vou passar para os tutores, vou passar para os representantes, e vou deixar, por exemplo, quando tiver no link no YouTube, vou deixar um endereço para vocês poderem acessar lá também algum material. Continuando aqui, primeira parte, como a gente falou, a divisão ou a seleção das glenas. todas as glenas. Então, o que consiste? Nós olharmos a área, aí você olha a área lá e você vê se uma área de pastagem e uma área do plantio de sódio. Pode ser assim, você olha, é igual. Mas, você aduba mais uma área de soja ou uma área de pastagem? Então, por isso, você vai dividir em duas áreas. Então, porque uma propriedade, como nós sabemos, ela é heterogênea em todas as posições. Então, uma área de pastagem é totalmente diferente da área onde está produzindo soja, por exemplo. Eu posso ter glebas com solos uniformes, eu posso delimitar, como está falando ali, por relevo. Então, tem uma área que é uma varze, tem uma área que é uma coxilha, é uma extensão muito baixa, uma encosta de morro, uma baixada, um terreno muito plano. Qual que é a cor desse solo? Que textura que esse solo tem? Lembrem também que vocês têm que fazer o quê? Uma análise chamada granulométrica. Seria como se nós fizéssemos a nossa densitometria óssea. é o que vai dar o quê? Estrutura e onde vai deixar os nutrientes para o que o vegetal consiga se, consiga produzir para, para que a gente possa, por exemplo, vender, fazer, fazer outros produtos. O manejo que a gente está utilizando ali, uma vegetação anterior. Então, vamos supor que a gente vai recuperar uma área. Era uma área de soja, então vou fazer a análise de soja, aquele local, uma, um tipo, vou fazer para análise, vou fazer uma análise de solo. E daí, o outro local que era a pastagem, vou fazer um outro e vou verificar o que eu vou fazer de adubação para cada um deles, na cova, por exemplo, para que eu possa ter plantas que vão regenerar aquela área com muito mais facilidade. Sem contar, saber o histórico anterior da área, né? Calagem, que adubação foi feita. Então, cada gleba uniforme, eu vou retirar uma amostra composta. O tamanho não é interessante passar de 20 hectares, ou seja, de 20, de, né? Um hectare tem 10 mil metros quadrados, ou seja, 200 mil metros quadrados. Então, eu não devo tirar uma área, ou para facilitar para quem química, por exemplo, 20 campos de futebol. Então, não posso passar desse tamanho de área. Uma amostra composta, aquilo que a gente falou, daquela gleba, que é o que nós vamos levar para análise de solo, do laboratório, ela é formada por amostras que nós chamamos de simples, que estão retirados entre 15 a 20 posições, né? Que nós vamos escolher zig-zag, que nós vamos ver daqui a pouco sobre isso, nessa gleba uniforme. Não podemos esquecer que é necessária retirada da vegetação e partes superficiais do solo, porque isso vai alterar, é que nem, por exemplo, eu falei lá para vocês, você tem que ficar de jejum para fazer exame de sangue, aí você me vai e toma um litro de refrigerante, que vai acontecer com a tua casa? E era para estar desse modo? Não. Aí você vai estar mascarando. quando você coloca vegetação, isso é chamado matéria orgânica e é um dos componentes da análise de solo. Aí você vai, nossa, essa área tem tudo na matéria orgânica, mas na verdade essa matéria orgânica não está disponível para os micro-organismos degradarem para virar nutriente para a tua planta. Então, isso daí pode fazer uma diferença muito grande na tua área. então aqui nessa imagem nós estamos mostrando o que? Alguns exemplos de amostragem. Uma sugestão que eu passo para vocês, olha lá, por exemplo, nessa imagem da Embrapa, você tem a encosta, uma área sem calagem, um campo nativo, a meia encosta, pastagem, área com calagem e várzea. Ou seja, notem que cada área dessas é uma divisão de gleba. E notem, por exemplo, lá na meia encosta, olha como é que foi feito o movimento. olha a outra imagem lá do Fukuda. Então, ele tem, por exemplo, no centro um riozinho. Então, ele fez duas glebas e faz uma amostra em zigue-zague. Olha essa outra imagem da Embrapa. Só o fundo, só o raso, isso vai também diferenciar muito. as amostras, dependendo da altitude. Olha aqui as amostras que ele vai mostrando, você fazendo o caminhamento, como a gente chama, para você fazer a coleta de solos. Mas presta atenção no seguinte, senhores, senhoras e senhoritas, olha como a pessoa anda, do torto. Nós vamos falar daqui a pouco, mas já vou comentar agora. a gente fala o seguinte, que você deve pegar uma pessoa, agora os bebum vão se divertir no que eu vou falar agora. Entrega uma caixa de cerveja para o cara e deixa ele beber. Na hora que ele ficar bem molinho, larga ele dentro da gleba, com uns tocos na mão. E à medida que ele for andando, que ele achar que está legal, ele vai lá e sinaliza aquela posição. É a posição onde você vai fazer a coleta de solos. garantido que o zigue-zague vai ser perfeito. Por quê? É uma amostra aleatória, não podemos fazer uma amostra específica. Notem naquela do Fukuda, perto da casa, vocês notaram que tem uma área circulada e ele não tirou a amostra daquele lá? Aquilo lá, por exemplo, pode ser um banhado. Ou seja, é uma área que ele não vai produzir. Então, para quê que eu vou tirar uma amostra daquele local só para estragar a amostra da área que eu vou produzir? Então, isso vai variar muito de posição para posição. Como eu falei ali, Victor, de 15 a 20 amostras, não é por hectare, mas sim de uma área representativa que não pode passar de quanto? 20 hectares. posso fazer uma área de 10 hectares e fazer 20 amostras? Quanto mais amostra você tira, melhor vai ser a representatividade da sua análise de solo. Lembrem sempre disso. Boa noite, Victor Ferreira. Matheus. Matheus. Estou aqui em Paranavaí. a 80 quilômetros daqui tem uma cidade chamada Maringá, que apareceu até no Jornal Nacional ontem, né, da chuva. Daqui até lá, o solo muda. De Maringá até Ponta Grossa, que é uma outra cidade aqui no estado do Paraná, são 300 e poucos quilômetros de distância. os nossos professores de agronomia da UEM nos levavam para fazer essa viagem. Você chega a enxergar 80% dos tipos de solo que existem no Brasil. É claro, posições assim, específicas, mas você vê todas essas posições. Então, isso quer dizer, o Brasil chega a ter, senhores, tomem um susto, 200 tipos de solos. Como assim? Claro, tem o tipo principal e depois tem os seus subtipos. Esses subtipos dão 200 tipos de solo, no mínimo. Isael, temos sim, é a chamada adubação verde. Então, você vai colocar outras culturas que tem um sistema radicular muito mais agressivo e vai retirar de áreas do solo onde a sua planta não chega e aí vai colocar nas folhas. Você, ela vai se descer, ou seja, vai morrer e você planta em cima dela. Esses nutrientes vão estar nessas folhas, os micro-organismos vão degradar e volta a estar naquele perfil mais alto do solo. É uma posição que você pode fazer, Isael. não é tirar uma amostra se for se for uma amostra que tipo de amostra é essa? Se for homogênea, Wagner, você tira 15, de 15 a 10 sub-amostras, vai misturar essas sub-amostras e vai tirar uma amostra composta. aí essa amostra você pode, por exemplo, tirar de 10 em 10 hectares, de 20 em 20 hectares de uma área. Vamos supor que você tenha 100 hectares de área homogênea. Você pode fazer o quê? 5 5 glebas de 20 hectares cada uma, faz 15 amostras ou 20 amostras dessas que cada uma área dessa sub-amostras junta para fazer uma amostra e você vai fazer o quê? 5 análises de solo. cada uma de uma gleba e vai fazer o cálculo e vai fazer daí e vai passar para um engenheiro agrônomo e esse engenheiro agrônomo vai fazer a análise do solo para aquele local. Matheus, uma área pequena, olha aqui, veja essa do Paulo Fucuda. Você acha que essa área é grande? Quanto mais amostra você tirar, mais representativo é. mas se você tem uma área de 2 hectares, por exemplo, se eu estou falando que em 20 hectares você faz 20 amostras, podemos falar, podemos chegar àquela conclusão que é uma amostra, uma sub-amostra por hectare. Então, por exemplo, você pode falar que nessa área de 2 hectares você pode fazer duas, quatro sub-amostras, misturá-las você vai ter uma representativa. mas volta a dizer, quanto mais sub-amostras para montar aquela amostra composta, melhor vai ser a sua análise mais figa e digna ao que você tem ali no seu solo será. Então, notem, vocês vão sempre fazer esse caminhamento em zigue-zague. Então, preste atenção nessa primeira imagem aqui. na parte alta é uma análise, nas laterais são outras. Olha aqui também, você tem uma área plana, aí você tem uma área ondulada, é outra análise, você tem uma outra área com árvores. Então, notem que cada posição eu vou ter um tipo de amostragem. E notem, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. E a área, se vocês prestarem atenção, se nós fôssemos colocar numa escala, prestar atenção, senhores, senhoras e senhoritas, não é uma área relativamente grande. E foi feito o quê? Vinte amostras. Mas nota que ela está o quê? Toda em zigue-zague. Por isso que eu falei, é interessante você sempre entregar para uma pessoa que está meio chapada para ela fazer essas posições, porque vai ficar bem, né, desse modo aqui. do mesmo modo vocês olham para essas daqui, vocês vão ver que para cada área você vai ter um tipo de amostra. Seria, o Fernando, seria necessário você verificar quais são essas grevas como está mostrando aí nessa imagem que vocês estão vendo e fazer essa subdivisão e fazer a amostragem para cada uma. Claro, você, ah, mas professor Júlio, eu não tenho tanto dinheiro assim. Aí vocês vão vendo quais são as grevas que têm mais afinidade. Ah, mas essa daqui é principalmente o solo é muito raso, mas aqui tem uma área de pastagem e uma área de soja. eu não estou com muito dinheiro. Leva quem? Solo raso, porque o solo raso, por exemplo, pode dar muito mais nutriente depois. Então, vocês vão fazendo desse modo daí. E aí, isso mesmo, Wagner, isso aí vai, tudo aquele nutriente que já desceu pelo solo, esse sistema reticular vai pegar o quê? Pegar e subir novamente esse nutriente, diminuindo o quê? Adubação e aumentando o quê? O seu lucro. Muito bem dito, Wagner. Continuando aqui, qual que é a época que eu tenho que fazer essa amostragem? Então, nós vemos como que faz o caminhamento. Que época que eu tenho que fazer? Então, elas apresentam aquele momento do ano. Muita chuva? Pouca chuva? Então, não é fazer, por exemplo, vou fazer uma coleta de solo, por exemplo, aqui na nossa região ficou um mês e meio sem chuva. Então, eu não posso nem tanto ao céu nem tanto ao inferno. Então, eu pego um solo que esteja relativamente sem dificuldade de eu fazer uma amostragem. Então, eu não posso pegar um solo muito seco que é aquele que você tem quase que dá umas marteladas. para tirar o análise de solo, mas eu não posso pegar um solo muito molhado. Por quê? Essa água vai alterar toda a solubilidade dos nutrientes. Então, solo molhado é muito difícil coletar, eles viram um bloco depois. Então, se você tem um solo que está molhado, espera o solo chegar um pouco abaixo da capacidade de campo. e depois você vai fazer. E solos que estão muito difícil, você deve fazer o quê? Esperar ter uma umidade para poder fazer. Por quê? A umidade do solo não afeta o resultado, mas só que você tem que ter essa umidade para facilitar a posição desses nutrientes nos poros do solo. Só para vocês terem uma ideia, o solo que a gente faz análise chama terra fina seca ao ar. T S F A Terra fina T F S A Terra fina seca ao ar. Então, nós usamos a terra bem fininha e seca ao ar. Então, mas por que eu não posso pegar quando está seco? Porque a posição de nutrientes pode estar totalmente aleatória do que seria aquele solo com uma capacidade de campo normal onde a sua cultura estaria. Então, de maneira geral, eu posso fazer qualquer momento. Mas, normalmente, quando que nós fazermos? Logo quando você está fazendo a colheita da sua cultura e antes do plantio para quê? Você tem análise de solo para você entrar com adubação e nunca faça depois que você fez adubação. Por quê? Mascarou toda a fertilidade do solo. Normalmente, o pessoal faz muito isso quando vai fazer financiamento em banco. é antiético. É imoral, mas fazem. O certo não é fazer porque eu preciso conhecer meu solo. Se eu não conhecer meu solo, não adianta nada. Olha agora aquela pergunta, cadê a pergunta do Guilherme? Professor, quais equipamentos que são utilizados no solo agora? Nós vamos ver quais são os equipamentos. o Vitor também é importante fugir da área de pouso dos animais. Isso. Qual que é o principal problema de uma área dessas, Vitor? É a quantidade de matéria orgânica que tem dentro dessa área. É a quantidade, por exemplo, se for um coxo de sal, de sódio, de cloro, de potássio que vai ter ali. Então, isso aí vai alterar muita análise de solo. Normalmente, quando você vai fazer análise aonde tem o carreador do gado, não faça análise daquele local. Faça um pouco mais afastado. Aonde você encontra aqueles morrinhos, faça longe daqueles morrinhos. Então, quando você vai fazer de pastagem, tem que tomar algumas precauções. Boa noite, João Paulo. Boa noite a todos. Professor, sou de Poço de Caldas, Minas Gerais, sou aluno do EAD, queria matar uma curiosidade. É o seguinte, aqui, o forte é a plantação de café e milho. É possível, por exemplo, eu migrar soja para plantio aqui na região? Exemplo para preparar o solo para isso. Quem está desde o início sabe que eu falei que Paranavaí tem 80% de areia. vocês acreditam que estão produzindo soja aqui? Como? Irrigação. A tua área aí que você está falando, por exemplo, que tem café e milho, você pode fazer por irrigação, pode ser, por exemplo, por aspersão. Café, normalmente, eles usam irrigação por gotejamento. Pode ser pivô central e detalhe com fertirrigação, ou seja, você faz a dosagem dos nutrientes na água da irrigação, que é o que o pessoal faz aqui, já que é areia, se você jogar água na areia, é a mesma coisa que jogar água na esponja, né? Você colocou, já vai para o outro lado. Então, a mesma coisa se você jogar água aqui. Água percola muito rápido. Então, por isso, você fazendo com fertirrigação, fazendo irrigação, grande possibilidade de você poder plantar soja na tua área. como eu falei, João Paulo, você tem que fazer essa análise para cada cultura. É interessante, porque cada cultura tem alimento. Eu, por exemplo, eu gosto de comer tal coisas. Eu consumo tal coisa, aí eu faço análise, meu médico fala, agora você tem que alterar para tal coisa e tal coisa. A outra pessoa, você, por exemplo, João Paulo, faz o exame, você consome outras coisas, o médico chega e fala, não, você tem que consumir essa coisa e essa coisa também. Então, é interessante para cada cultura você ter uma análise de solo. Você tem que remover a cobertura vegetal que tem ali dentro, porque essa cobertura vegetal, ela vai dar uma mascarada na questão de matéria orgânica, então você sempre tem que rapar e ficar com o solo nu. Aí sim, você vai coletar, porque você faz o que? Coleta de amostra de solo, não de cobertura vegetal. Diego, você já fez a pergunta, já respondi, então era você. em uma área que está plantada eucalipto, tem que realizar uma amostra com mais pontos para transformá-la em pasta, é verdade que os eucaliptos acaba deixando o solo sem nutrientes, eles são conhecidos como bomba hidráulica, então eles puxam muito nutriente e também deixam muitos efeitos alelopáticos. que é isso, professor? São produtos, por exemplo, que vão fazer que quando outras plantas, notem que embaixo, por exemplo, de eucalipto, não nasce quase nada, não é verdade? Então, esses são, a gente chama de efeitos alelopáticos, ou seja, são exodatos que ele solta no solo que mais nada cresce ali. Vou fazer aquela comparação meio doida, é a mesma coisa você soltar um pum num quarto. Não vai vir ninguém ali. Então, o pum seria esse efeito alelopático que a gente está falando, dá para facilitar para vocês entenderem essa ideia do efeito alelopático. Voltando aqui, que ferramentas a gente vai utilizar, como fizeram a pergunta, né? Então, nós temos vários tipos de ferramenta. Podemos usar o trado holandês, o trado de rosca, o trado de caneco, o martelo de borracha, olha só, para poder fazer entrar um dos trados. O trado calador, que você vai utilizar o martelo de borracha, o mesmo padrão do trado calador, esse trado calador é o mesmo trado que você utiliza, por exemplo, para tirar a amostra num caminhão que leva, num caminhão granelheiro. Uma parreta, que é o que mais se utiliza um enxadão. Podemos utilizar também um balde de plástico, onde nós vamos guardar as subamostras, né? Nós vamos colocando as subamostras nesse balde de plástico para montar a amostra e logo em seguida o saco plástico, onde nós vamos colocar a amostra que vamos enviar para o laboratório de solos. Então, em qualquer caso, sempre que essas subamostras sejam retiradas de maneira sempre uniformes numa profundidade desejada. Jefferson, a sua pergunta, 0 a 20, 20 a 40, isso vai variar da onde está o sistema radicular da sua cultura. Você vai plantar soja? 0 a 10. Vai plantar milho? 0 a 10, 10 a 20. Quiser fazer 20 a 40, pode fazer, mas é muito difícil, é muito mais longe do sistema radicular chegar. Mas, professor, eu já vi fotos de soja com 30 centímetros de profundidade. Então, o principal, Jefferson, é de 0 a 20. Você pode fazer uma amostra de 0 a 20 ou você pode fazer duas amostras, uma de 0 a 10 e outra de 0 a 20. Vamos supor que nós tivéssemos em uma área de hortaliças, alface. Se vocês retiraram uma alface do solo, a alface, o seu radicular ideal vai dar um negócio parecido com isso daqui. Então, é muito pequena. Ah, Jefferson, aí muda um pouco a conversa. Como você trabalha com citricultura, como nós sabemos, todas as plantas, entre 50 a 70% do que você tem de copa está para baixo. Sabia disso, Jefferson? Então, isso quer dizer, aí sim concordo você fazer uma de 0 a 20 e uma de 20 a 40. Como eu falei, vai depender muito de cada manejo que você vai estar fazendo. é uma palavra que eu sempre falo para os meus alunos, alunos de agronomia, tenham isso em mente, uma palavra que vai salvar suas vidas. Quando vocês forem em uma área, o cara fala, o que está acontecendo aqui? Mesmo que vocês batam o olho e saibam já qual é o problema, nunca falem. Sempre usem. Depende. Pode ser isso, pode ser aquilo, depois você volta com a resposta, então nunca vão junto com a resposta. É muito difícil mesmo, Jefferson, porque a maioria do sistema radicular da planta está nessa faixa de 0 a 20. Não importa se seja perene ou não, é nessa faixa que vai ficar. Então, continuando aqui, esse material que vocês estão vendo é do A ao I, são materiais que você pode utilizar para fazer a coleta. Normalmente, o que a gente utiliza? O F, o G, o H e o I. Posso usar o trado holandês? Posso. Já viram quanto custa um trado holandês? Dá até medo. Um trado de rosca? Vixe Maria. Então, uma parreta, um enxadão, um balde plástico e sacos plásticos, dependendo de quantas áreas você vai fazer, é muito interessante para você fazer. aqui mostrando como que a gente vai fazer o quê? A amostragem, olha no trado holandês, você vai girando até a profundidade, por exemplo, eu tenho trado holandês que ele já faz a retirada de amostra de 0 a 20. Então, você faz de 0 a 20 e ele tem uma marca no meio, então você sabe onde é que é de 0 a 10 e de 10 a 20. Você já tira as duas amostras ao mesmo tempo. Do mesmo modo do trado de rosca, você vai rosqueando, ele vai penetrando no solo. Entrou até a profundidade já de 20 centímetros, por exemplo, você puxa de uma vez só. Se o meu solo estiver muito seco, o que vai acontecer com o trado de rosca, trado holandês ou calador? Na mesma hora que você puxar, o negócio desmancha. Ou você nem consegue colocar. E num solo úmido demais? Você não vai conseguir nem retirar a amostra, então isso vai variar de posição para posição. Então, uma das melhores é a parreta como vocês estão vendo aqui nesse último. Sempre nós fazemos o que? Esse corte que vocês estão vendo que chamamos de V. Você vai fazer esse corte, aí o que você vai fazer? Vem num desses campos e puxa como se você tirasse um pedaço de um bolo. Então, você vai retirar esse pedaço de bolo. Como é que eu vou coletar essa amostra? Então, fizemos lá o zigue-zague, tiramos, né, num talhão homogêneo de 10 pontos a 20 pontos, né, não coletamos próximos a casas, galpões, breves, russorocas, caminhos, formigueiros, gente, toma muito cuidado, locais onde o gado se alimentou, como um falou aqui agora há pouco, para não produzir os erros na amostragem. Então, a amostra simples deve ter o mesmo volume de solo. Então, se eu coletei de 0 a 10 numa área, eu tenho que coletar de 0 a 10 em todas as áreas. Se eu fiz uma de 0 a 10 e vou fazer uma de 0 a 20, eu tenho que ter o quê? Dois baldes. Se eu vou fazer de 0 a 20, posso fazer de um balde só. Então, vai variar. Se você vai fazer 0 a 10 e 10 a 20, você tem que trabalhar com dois baldes. Pode tirar e você vai recortar aquele, daqui a pouco a gente vai falar, e vai colocar em cada um deles. Então, as amostras compostas a partir dessa união, nós vamos ter uma amostra homogênea que vai ser daí, sim, enviada para o laboratório. Então, a profundidade de cada amostra vai depender do cultivo. 0 a 10, como a gente estava falando agora há pouco, é quando eu faço, por exemplo, plantio direto, cultivo consecutivo, adubado em linha, nós vamos colocar a adubação em quanto? de 5 centímetros de profundidade, 7, 10 centímetros, empastagem já formadas, sem ter movimento do solo. Olha aqui aquela pergunta, 0 a 20, culturas perenes, como café, frutífera, seringueira, culturas anuais, sistema convencional de solo, 0 a 40 e 40 e 60. Primeiro plantio da área, deve ser sabendo, a gente tem que conhecer o nosso, todo o nosso perfil do solo, né? Então, isso daí nós vamos saber se tem alguma barreira física lá para baixo, tipo rochas, se tem uma compactação, se tem um dos problemas maiores, quem mora aqui no sudoeste do Paraná, o solo álico, ou seja, tem muito alumínio, aí nós vamos ter que fazer um tipo de manejo, por exemplo, exemplo lá mais legal, Rio Ivaí, aqui no estado do Paraná, quem quiser procurar depois no mapa, procure, o Rio Ivaí, quem está ao sul do Rio Ivaí, o solo, incrivelmente, é muito louco isso, ao sul do Rio Ivaí, o solo tem teor de alumínio, ao norte do Rio Ivaí, o solo não tem tanto teor de alumínio, parece que o senhor, ou não, o cara lá de cima pegou o solo ali da região de Cascavel, Toledo, uma panela de alumínio, colocou o solo lá dentro, bateu na panela de alumínio e depois devolveu, aí nós vamos ter um manejo, é o mesmo tipo de solo, a única diferença que ele tem é o quê? Que lá tem mais alumínio do que aqui, então, a calagem provavelmente vai ser o quê? Diferente, então, por isso, nós temos que conhecer o nosso solo. Aqui, mostrando para vocês, o que vai acontecer? O trado de rosca, eu não tenho como separar a questão do 0 a 10, então, eu vou retirar todo isso dali e vou colocar no balde cada uma das subamostras, e à medida que eu for colocando, eu vou fazendo o quê? Misturando esse solo. Trado calador, ele vai me dar uma, um calo, como a gente chama, uma estrutura, um tubo, eu vou saber que é de 0 a 10, eu vou lá, faço um corte naquela posição, por exemplo, de 10 a 20, e coloco cada um no seu balde. Ah, não, é de 0 a 20, coloco todo aquele cilindro direto no balde. A mesma coisa no trado de caneca. O trado holandês, que você vai girando, então, você vai tirar uma quantidade grande, só que ela vai estar fora do trado holandês. Então, aquela parte que está fora de onde está fazendo o corte, você retira. A mesma coisa que você vai fazer quando você vai fazer a parte de corte. olha lá, é que nem você, você fez aquele corte de bolo. Tirou por inteiro, você retira as laterais e fica somente com a parte central no qual você vai colocar no balde. A mesma coisa no trado fatiador, então, você vai pegar essa fatia de solo e vai colocar lá dentro. Mistura-se, vai pegar uma quantidade de em torno de 500 gramas, vai colocar ou numa caixinha ou um saco, pode ser saco de supermercado, um saco, por exemplo, aqueles que você compra frutas, por exemplo, pode utilizar, saco que você pega no laboratório de solos, você pode chegar no laboratório de solos, você tem saco para a gente fazer a coleta e aquele volume que a gente faz do saquinho é o volume que dá para fazer três amargues de solo e ainda sobra. Então, vocês podem, por exemplo, no seu laboratório de solos de confiança, perguntar se eles têm o saco para você fazer essa coleta. Caso não tenha, você pode usar um saco qualquer. Claro, por favor, não vamos utilizar um saco onde tinha adubo, não vamos usar um saco que tinha outro material que já foi utilizado. Usem um saquinho que não tenha tido utilização com outras outros materiais. Ah, mas o professor você acabou de falar do saco que veio de supermercado. Mas o saco que veio com quatro garrafas de refrigerante dentro, vai ter contaminação? Sempre prestar atenção nisso daí. É aquilo que eu estava falando agora há pouco. Então, as ferramentas também têm que estar limpas. Onde eu vou fazer a amostragem tem que estar limpo. Não deve conter resíduo nenhum. Então, as amostras devem, por exemplo, se eu for analisar micronutrientes, eu não posso colocar nesses baldes aqui, não. Então, sugestão minha, sempre leve aqueles baldes de plástico, mas muito bem lavado na parte interna. É muito interessante esses baldes. Ah, isso mesmo Wagner, para cada tipo de amostragem que eu tenho que fazer, para cada tipo de cultura, eu posso usar um equipamento diferente. Então, aqui, por exemplo, você tem, por exemplo, aquele trado que é ligado na moto, que usa o motor para fazer o furo. para cada tipo de trado, você pode utilizar uma coisa diferente. Já vamos conversar sobre isso, Marcelo, aumenta a profundidade? Anônimo, são duas coisas que fazem aumentar a profundidade. Uma é chuva com micro-organismo e a outra é o sistema radicular de plantas, porque ele acidifica o meio para retirar nutrientes e nessa acidificação ele vai degradando as rochas. Então, isso daí varia de posição para posição, tá bom, Anônimo? O Wagner não faria de 0 a 40, faria somente de 0 a 20, porque o sistema radicular não chega tão profundo assim. e normalmente o sistema radicular que chega lá são poucas raízes. Onde está a concentração de raízes? De 0 a 20. Então, Wagner, eu não aconselho a fazer isso daí. Por quê? Ah, vamos tirar a perda de veranico, mas o sistema radicular não se aprofunda tão grande. Aí, como que eu resolvo o problema de veranico? irrigação. Senhoras e senhoritas, vou ser sincero, hoje, a palavra de ordem é irrigação, produto irrigado. Aqui na nossa região, com cinco anos, o pessoal está pagando o pivô central. o pivô central. Boa noite. Continuando aqui. Olha agora a sua pergunta, Marcelo, como, após coletar a amostra, qual o tempo máximo para levar para o laboratório? Então, primeira coisa, homogeneizei. Olha quanto que eu tenho de que tirar, 300 a 500 gramas. falei em algum momento uma amostra de 60 quilos? Não. Você vai colocar num saco plástico, se possível. Não use, por exemplo, de supermercado, por exemplo, se você já coloca, mas se for de refrigerante ou se for aqueles sacos que você compra no mercado fechado, porque daí você vai evitar a contaminação. E não esqueçam, eu preciso desses sacos bem identificados, ou seja, talhão, 1, 0 a 10, talhão 1, 0 a 20, talhão N, 0 a 10, talhão N, 0 a 20, área com soja, 0 a 10, área com milho, de 0 a 10, tá? Então, vocês podem dar o nome para o seu talhão. É importante informar que erros não podem ser corrigidos no laboratório. corrigidos no laboratório. Então, se você fez algum erro na coleta, volta e colota de novo. Tá? Então, você deve fazer tudo isso muito bem, que é o que a gente falou até agora, porque daí isso vai dar muito problema. Quanto ao tempo? Quanto mais rápido, melhor. Mas, por exemplo, professor, eu queria fazer o soque do Mato Grosso, mas eu quero fazer aí no Paraná análise de solo. Sem problema. É só para vocês terem uma ideia, nós já recebemos a amostra de solo da Bolívia. Tá? O que vocês têm que tomar cuidado é na representatividade. Não esqueçam aquilo que eu falei. O que é analisado no laboratório? Terra fina, seca ao ar. Ou seja, vai secando essa terra até chegar no laboratório. Então, não é preciso assim... coleto hoje e faço amanhã, como acontece no exame de sangue. Não vai ter efeito. Então, você pode, por exemplo, demorar uns 10, 15 dias para levar a amostra. Mas, não deixe muito tempo. Tá? Então, vocês têm que sempre tomar cuidado. Uma das principais problemas é essa questão de identificação. Então, sempre anote os dados da cada área. Sempre dê um número de cada amostra. O local aonde foi feito. porque essas ações vão ser de suma importância na hora que você levar para o laboratório. O laboratório vai devolver para você e falar assim, amostra 1, amostra 2. E daí, o que é na amostra 1, o que é na amostra 2? É na parte de pastagem ou é na parte de soja? Tem esse laboratório que vou deixar escrever. Amostra 1, soja. Amostra 2, pastagem. E se você tiver duas áreas de pastagem? Então, sempre tenha num caderninho anotado o que você fez, quando que você tirou a amostra, quantas sub-amostras foram feitas para fazer aquela amostra. Então, sempre tenha isso num caderninho. Por quê? Daí vai ficar muito fácil para você saber quando que você vai ter que aplicar de calcário, de fertilizante para facilitar o acompanhamento do que você fez de um ano para o outro. Então, sempre tenha isso num caderninho. torna-se muito interessante para a gente. Então, como é que eu faço a coleta? Então, por exemplo, eu estava lá com aquela caixinha, pego uma quantidade, coloco dentro de um saco. Como eu falei para vocês, vocês podem conversar com o seu laboratório de solos que ele pode ter esses saquinhos já prontos para coleta. Já com, por exemplo, os dados que você tem que preencher escritos no plástico. Vocês só vão lá e vão preenchendo alguns dados. Preciso preencher tudo, professor Júlio? Não. Só alguns dados já vão fazer uma diferença grande. Então, aqui, alguns exemplos de ficha de identificação. Posso ter uma ficha de identificação bem completa como essa daqui. Posso ter uma ficha de identificação de média. Olha lá. Nome do solicitante, município, nome da propriedade, tamanho da amostra, nome da gleba, profundidade, quantas amostras simples foram feitas e alguma observação. Tinha muita rocha, por exemplo? Posso fazer uma semicompleta lá. Essa área já recebeu calagem, então você pode ter esse material. Ou você pode fazer um simplesão mesmo aqui, ó. A amostra, nome de profundidade que foi feita por município, estado, proprietário e o nome da propriedade. Pum! É o, normalmente é o cabeçalho de um laudo de amostra de solos. Tá? E o que que vai acontecer? Qual que é o caminho? Então você vai fazer a coleta da amostra, vai enviar essa amostra para o laboratório, dependendo do local você leva lá no laboratório ou você entrega, por exemplo, no Mater, aqui no caso, aqui do Paranava sem terra, por exemplo, para a Emater, por exemplo, que hoje é conhecida como IDR, né? Então você leva para o Mater e essa Terra encaminha para o laboratório de solos. Chegando lá no laboratório de solos, ele é preparado. Nós usamos, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que dê para mostrar para vocês. Aqui. Estão vendo esse copo aqui? Esse copo aqui, eu acho que a gente consegue fazer todas as amostras de solo macro e micro. De macronutrientes e micronutrientes. E eu acho que mais um copo desse ou dois copos desse, eu faço a granulometria do solo, ou seja, ou seja, eu fico sabendo quanto que eu tenho de argila, de silt e de areia. Então, por isso que 300, 500 gramas de solo é o ideal. Vamos fazer as análises químicas, elas vão ser feitas uma conversão, porque é pego num tipo de dados e ele é transformado para um que seja homogêneo para todos os agrônomos. Aqui no Brasil, por exemplo, existe um livro que até eu passei essa semana com um aluno que pediu do EAD, que é um livro da Embrapa. Deixa eu pegar o nome dele aqui, só um momento. Vou pegar o nome dele aqui para vocês, cadê aqui? Ó, o nome do livro é Manual de Análises Químicas de Solo Plantas e Fertilizantes da Embrapa do Sr. Fábio César Gassilva. Professor, isso vai adiantar para mim? Se você vai abrir um laboratório de solos, se você não vai abrir um laboratório de solos, não vai adiantar nada. Então, isso vai variar do que você vai fazer. O que vai importar para você no laudo? É você ter o quê? tabelas de referência de adubação para a sua área. Tabela de adubação, como a gente comentou agora há pouco, da Coamo. Para a área da Coamo, tem isso dali. A sua cooperativa pode ser que tenha tabelas para a sua área. A Embrapa pode ser que tenha tabelas para várias áreas e para cada tipo de cultura. ou seja, em cima do laudo, como foi comentado, um V% de 60% de a saturação de base, eu não preciso mexer no solo. Entra aplicando. Já pode entrar com uma adubação simples e a semente. PH 5,6, 5,8, 6, nem precisa entrar com calcário se vacilar. Um pouquinho, só para dar uma subidinha para aquela que a planta já vai retirar, você já está repondo. Então, o laudo vai passar, o que você tem que fazer? E isso vai depender de cultura para cultura. Assim como o exame de sangue é de paciente para paciente e o médico tem que analisar para poder passar o melhor para que aquela pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, a mesma coisa o laudo. O laudo vai te passar quanto que eu tenho de nutriente naquele momento, mas a minha planta precisa de mais ou menos nutriente. Aí eu vou saber quanto que eu tenho que colocar de nutriente. Deixa eu só voltar um aqui antes de terminar, porque eu ia falar uma outra coisa. Uma coisa que acontece muito, senhores, senhoras e senhoritas. adubação, laudo, o cara não faz, o cara faz, cama de frango, vou colocar cama de frango, sem cortina por cima. Você pode destruir uma área. Então, nós na agronomia, senhores, vou ser sincero, eu aprendi desse jeito, nós ainda não conseguimos aprender, mas vamos supor que você tenha um copo de cerveja. e para você sobreviver todo dia, você tem que tomar o quê? Um copo de cerveja inteiro. Só que tem um problema, o copo de cerveja sempre vem a menos, ou seja, se você tomar só aquele pouco, você vai ficar meio debilitado e não vai conseguir. Qual que é a função do agrônomo? É vir com a garrafa de cerveja e encher até a tampa. Aí a planta toma e fica feliz. Sabe qual é o grande problema? Então, a gente sabe fazer isso muito bem. Sabe qual é o grande problema? É quando nós estamos ao contrário. O que é o contrário? É com alta quantidade de nutrientes. Alta adubação na área que a gente errou a mão e adubou demais. É a mesma coisa que você pegar aquela pessoa e jogar dentro de um tonel de cerveja. Você não vai matar a afogada? É a mesma coisa, a gente mata nossas plantas afogadas. Então, por isso, gente, sempre façam análise de solo e sigam as recomendações que são pedidos para a sua região e para a cultura que você está fazendo na sua região. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixo aqui, muito obrigado. Se alguém quiser entrar em contato comigo, um dos e-mails é esse daqui, um laboratório que eu dou uma auxiliada também. Então, entre em contato lá, que é quando vocês precisarem, eu vou estar à disposição. e ele pode passar, daí ele vai me passar o e-mail ou eu vou estar lá e respondo para vocês. Bom, é... O Anonymous fez uma pergunta aqui, deixa eu colocar agora só para aparecer a minha carinha bonitinha aqui. Oi, gente, agora somente eu. Então, para o financiamento é necessário consultar a matrícula do imóvel na amostra, é muito interessante. Só o nome da propriedade não adianta. É muito interessante você ter isso, porque é um geolocalização da sua propriedade. O banco tem que saber onde é que está sendo aplicado isso daí. Isso, você pode usar isso daí, Wagner, sem problema nenhum. Para cada tipo de cultura, tem um tipo de adubação, para cada tipo tem um V%, para cada tipo de solo. Se você for fazer no Mato Grosso, por exemplo, um V% de 50, o cara está plantando soja, mas aí o que ele faz? Dá uma adubada um pouquinho mais pesada. Vitor, isso, você pode seguir da SBCS. Você pode seguir essa adubação, esse manual sem problema nenhum, como pode ser o da Coamo, como pode ser o da Embrapa, desde que você siga algum padrão, fica muito interessante. Então, isso, agora, uma coisa muito interessante que você falou aqui, laboratórios certificados. Por exemplo, aqui no Paraná, existe uma certificação chamada de SELA. Então, sempre, aqui no Paraná, por exemplo, sempre procurem laboratórios com essa certificação. Existem, nos outros estados também, algumas certificações também desse modo. Então, sempre procurem laboratórios certificados. Vitor, o grande problema da cama de frango? Muito nitrogênio e muito fósforo. Sem curtir. Isso aí, na hora que você joga no local, é um veneno. Então, a cama de frango, ela deve ser, antes de ser jogada na área, ela deve ser curtida antes. Para esse fósforo e esse nitrogênio, ele ser degradado e ele ficar liberado aos poucos e não de uma vez só quando você joga a cama de frango. Jefferson, tem que ter uma análise de folhas? Dependendo do que você vai encontrar na área, por exemplo, você encontra uma folha que ela está, por exemplo, com clorose. Aqui que mora aquela frase que eu falei, depende. Clorose pode ser uma doença patógena, pode ser falta de um nutriente. Só para citar dois exemplos. Então, você pode, ao mesmo tempo que você vai verificar se não é uma doença, você pode mandar o quê? Fazer uma análise foliar. O que é uma análise foliar? Você vai coletar, eu acho que é de 10 a 15 folhas num talhão, mesmo modo homogêneo, e leva essas folhas para um laboratório que faz análise foliar, não são todos que fazem, e você vai ter aí o relato sobre os nutrientes que estão faltando naquela folha. então, o que que pode estar acontecendo? O sistema radicular não está conseguindo levar para cima. Esse pode ser um grande problema, ou pode ser qual o grande problema? Pode ser um nematóide, um fogo de solo que destruiu o sistema radicular e não está indo nutriente. Precisava ter feito análise foliar? Não. Então, sempre verifiquem todas as partes, tá bom? Muito obrigado, Jefferson. Sempre vamos fazer, isso vai ser, sempre vou tentar fazer como padrão, a próxima que está para ser feita, que vai ser no próximo módulo, no caso do termo do EAD, vai ser sobre a montagem do currículo látice, que é muito importante para, pelo menos para os pesquisadores, para quem vai trabalhar com docência, como os biólogos, os químicos, é muito importante. Senhores, muito obrigado pela presença de todos, quase duas horas, eu tinha imaginado que nós iríamos falar em torno de uma hora e meia, nós estamos com quase duas horas, muito obrigado pela presença de todos, como eu falei para vocês, isso daqui vai ficar gravado, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem e eu vou deixar daí o link da apresentação caso vocês queiram, vou conversar por exemplo com seus tutores. Beleza, gente? Muito obrigado pela presença de todos, uma boa noite para vocês e um bom final de semana. Até mais, pessoal, tchau, tchau. 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 Tchau.